Olá, pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha organização, as malas, como foi a viagem. Então, espero muito que vocês gostem. Vamos pro vlog. Bom, agora estou prontíssima já. Coloquei meu lookinho, tomei banho. E eu já separei algumas das minhas coisas e tudo mais. Também fiz algo que eu amo, né, gente? Que é fazer o checklist. Mostrei também pra vocês no outro vlog. Agora eu vou começar mesmo arrumando as malas e tudo mais. Então, bora. Enquanto eu faço a minha mala, eu já separo os looks, faço conjuntinhos. Faço uma zona? Faço. Mas fica muito mais fácil e ficar mara eu amo. Mala finalizada. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei, como que eu arrumei tudo por aqui. Sempre faço essa divisão de roupas e não roupas. Então aqui coloquei minha toalha. Nesses dois saquinhos coloquei biquíni maiô, porque eu gosto dessa organização. Então eu sempre separo. Nessa bolsinha praiana de blogueira que eu amo. Eu amo uma blogueirasa, hein, né, gente? Vocês me conhecem. Dentro dela eu coloquei várias coisas. Então chinelo, óculos, um monte de coisa. Pra otimizar espaço e também pra ela não amassar. Então eu gostei bastante. Também coloquei minha necessaire, que eu preciso finalizar ela. Aqui coloquei minha canga, um saquinho de máscara e os meus produtos. E nesse lado aqui coloquei as roupas. Então temos coisas a mais. Então acessórios, enfim. E os meus conjuntinhos, que foi o que eu falei pra vocês. Que facilita muito, muito mesmo. Então aqui já é um lookinho, aqui já é outro. Então eu gosto bastante, porque é mais prático e invisivelmente bonito, né, gente? Então é ótimo, porque funciona super fácil. Aqui temos, então... O problema é que ela cabe em muitas coisas. Então, temos protetor pro corpo, rosto, hidratantes e umas makezinhas basiquinhas que eu tô levando. Então, rímel, que eu amo, lip tint e um balmezinho. Meu perfuminho, que eu amo, que eu levo em todas as viagens, que é o meu cheirinho. Eu ainda não vou fechar minha mala, porque aqui ainda vai escova de dente e tudo mais. Então eu vou deixar aqui por cima. Eu não posso esquecer, pelo amor de Deus. Bom, malas prontas. Então está tudo ali. Só vou fechar, né? Mas está tudo certinho. Então agora é só esperar amanhã. Estou animadíssima. Vamos acordar mega cedo. Se torna cedo. Se torna, galera. Vou colocar o meu pichaminha, que eu aqui, eu já tô de pijama, mas completo, meu uniforme. Vou escovar meu dente e me preparar para nanar. Pois sou um neném. Bom dia. A escola é muito perfeita. Ela é da Curaprox. E eu também achava bem de bom. Nossa, o que tem de mais nessa escola? Mas, nossa, parece que você está fazendo uma saia nos seus dentes. Ai, gente. Aí vocês falam, Julia, essas horas, tudo bom. Mas é muito boa. Compre. Só isso mesmo. Vou me trocar. Porque senão eu já me atraso, né, gente? Ai, meu pai. Bom, pessoal. Já me troquei. Coloquei essa blusinha. Que ela é regatinha. Porém com gola alta. Essa calça aqui. Eu tô gostando. Não tô gostando muito mais de calçadinhas. Então, eu gosto de confortável e bonito, assim, sabe? Eu gosto dessas calças mais molinhas. E coloquei uma jaquetinha na cintura. Porque, né, são os sonhos da manhã. E no pé eu vou colocar o Adidas. Só vou levar ele pra viagem. E nem sei também se eu vou usar muito. E também passei um brilhozinho na minha unha. Eu não sou muito de pintar. Mas, sei lá, dá vontade. Mas, foi esse aqui que eu usei. E eu gostei. Mas, então, é isso. Estamos prontíssimo. O malo está aqui fechadíssimo. E agora, partiu. Não é o resto. Olha o look dele. Olha o look dele. Meu amiguinho aqui. Depois de algumas horinhas de estrada. Acabamos de chegar aqui no Vaca Preta. Que é, assim, parada obrigatória pra gente. E a gente gosta bastante. Acabamos de sair aqui do Vaca Preta. Então, agora, vamos pra estrada. A caminho de Guaraguá. Aconteceu um acidente na estrada. E estamos assim. A Valentina tá assim. Ai, meu pai. Arroba, Deus. Ajuda a nós. Olha a praia. O mar está. Chegando. Depois de quase uma hora e meia parados no trânsito, né? Por conta do acidente. Chegamos, finalmente. Estou animada. Já coloquei meu biquíni. Porque a gente já vai pra piscina. Não sei se a gente vai pra praia hoje. Porque já tá tarde. Então, vamos ficar por aqui. Vamos curtir um pouquinho. Depois de passarmos a tarde na piscina. Agora a gente vai lá no centro, né? Agora à noite. Tomar um sorvete. Pois dona Xulia ama. Aqui na Capitane. Que é uma sorveteria bem legal por aqui. E aqui são sete horas da manhã. Oito. Oito horas? Sim. Pessoal, chegamos na praia. Faz um tempinho. Já entrei. Já tirei várias fotos. E a gente chama prainha. E assim, não tem onda. Não tem nada. Eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco a gente já vai almoçar. E eu vou filmando tudo. Mas tá bem gostoso. Olha essa água. Parece glitter. E não tem onda. Partiu pousada. E eu sempre gosto de passar alguma coisa no meu cabelo. Pra proteger e tal. Então ou eu passo esse daqui que é um produtor térmico. Ou esse daqui. Eu não tô finalizando meu cabelo. Finalizando. Só passando esse. E fica marido. Fica tipo... Ondas mesmo. Fica assim. E eu gosto. Então só esse. Fica mais prático também. Porque eu lavo todos os dias, né? Porque é praia e não tem como. Bom dia, pessoal. Estamos no nosso penúltimo dia. Aqui. Então estamos indo pra praia. Se a gente... Se a gente... Se a gente tá pranjando, eu comprei uma prancha à toa. Sim. Porque na última... No bar já... No bar já? Uhum. Eu comprei uma prancha e eu sei. Bora. Agora eu tô me sentindo na praia. Parofada. Praia, tia. Cabelo. Mas eu amo. Eu amo. Biquinite de hoje. Eu adoro. Hoje viemos numa praia que tem onda mesmo. Então tem que sempre ficar de olho. Enfim. Mas essa daqui... Tá bem brava, assim. As ondas assim. Levei quatro capotes. E agora vamos tomar uma ducha pra gente ir embora. Porque é uma horinha de estrada. Então... Bora. Pós-piscina. Meu resultado. Cheguei aqui no quarto agora. E eu vim antes porque... Pra eu já ir tomando banho e já adiantando. Vou colocar um look urtio e, gente, eu queimei. Eu acho que vou ficar duas cores. Mas tudo bem. Fica que isso é. História pra contar. Mas enfim, agora eu vou tomar banho. E let's go. Tô molhando aqui tudo. Depois da gente se arrumar, fomos lá no centro de Guaraguá. Este foi o meu lookinho. O lookinho que eu amo. Inclusive, já postei foto no meu Insta. E também expomos no parque, né? E, gente, o Luan é muito corajoso. Um minuto. O que você achou? Você gostou? Eu amei! Você sai pela boca. Você sai pela boca. Eu amei! Muito fofo, né, gente? E aí ficamos curtindo. Umas meia hora, uma horinha. E foi muito gostoso. Também fomos pra feirinha. Que assim, eu amo. Eu amo o Mimo. Então compramos colarzinhas, pulseiras. Inclusive, vou mostrar no meu Instagram. Então acompanhem. Também fomos nessa sorveteirinha pra nos despedir. Porque assim, é simplesmente perfeito. Como eu amo. Não há perigos. Não há perigos. Que impeçam Dona Valentina. Nosso último dia aqui. Ai, já vou. Mas, pessoal, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Já é o próximo dia. Foi muito gostoso essa viagem. A gente já vai embora. Hoje, depois do almoço. Então já vou finalizando. A gente vai pra piscina. Vai ficar aqui e tudo mais. Mas, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, se inscreve. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, vamos vocês. E se inscreve pra gente chegar nos 8K. Númer.